Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Começamos o programa perguntando que critérios que definem o valor arquitetônico e histórico de um prédio. Qual o tratamento dado pelo município aos proprietários de imóveis que preenchem esses requisitos? E como deve ser a manutenção de um prédio que é tombado pelo patrimônio? Pois estas e outras questões serão respondidas agora pelo nosso convidado. Nós estamos recebendo o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, Tiago Holzman. Deixou dar boa noite e as boas-vindas aqui ao Cidadania. Boa noite, boa noite, muito obrigado pelo convite. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu. No começo do programa, a gente salienta que você, você aí que está nos assistindo, pode participar através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv Você pode também participar enviando a sua pergunta ou o seu comentário pelo telefone. Fale com a nossa produção através do 3230 1530. Começar fazendo a primeira pergunta, assim, que critérios que podem, que definem um valor arquitetônico, artístico, histórico de um prédio, de um prédio que a gente diz um prédio simples, particular. Não um prédio público, um prédio museu, mas um prédio, uma casa, uma residência. Bom, Lena, essa discussão do patrimônio da cidade, ela é, antes de tudo, uma questão cultural. Ou seja, a própria sociedade, a própria comunidade que define ou deve definir esses critérios. Então, com certeza, em Porto Alegre, em São Paulo, em Paris, esses critérios podem ser diferentes. Até porque Porto Alegre é muito jovem. Claro. Então, ou seja, cidades que têm patrimônios ruínas romanas, tem critérios que não são exatamente os mesmos que os nossos. Mas a gente tem critérios e tem condições técnicas para definir isso também. Então, por exemplo, a qualidade arquitetônica como obra única ou como obra de alta qualidade, ou seja, essa qualidade artística. Também um critério de composição de uma paisagem típica ou que gere identidade em alguma área. Um critério também de relação afetiva com aquele espaço da cidade, com aquele imóvel, com aquele edifício. Então, os critérios e as maneiras de abordar o patrimônio, elas são variadas. Existem critérios técnicos claramente definidos. E o plano diretor de Porto Alegre, ou seja, a legislação de Porto Alegre define. Mas na legislação de Porto Alegre, ela se ateve a todos esses itens que tu falavas antes? Sim, tanto que a gente tem em Porto Alegre, um órgão de patrimônio, que é a equipe do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, que é o EPAC. Que é o responsável por analisar esses valores e atribuir diferentes níveis de preservação desses imóveis. Desde o tombamento até constar de inventários. Ou seja, existem vários estágios, vários níveis de preservação. E o poder público, através do EPAC, no nível estadual do IFAI, que é o Instituto de Patrimônio do Estado, e no nível federal do IFAM, somos responsáveis por estabelecer esses critérios, fazer essas análises e, finalmente, listar os imóveis tombados, preservados, que merecem essa condição. Tu estás vindo agora de uma cidade do interior, até posso dizer, que também tem essas características, uma região de colonização italiana, Carlos Barbosa, e lá tem... É muito diferente de Porto Alegre, observando esses critérios que tu falas? É, não, claro. Eu tive agora, pela tarde, a trabalho, eu tive em Carlos Barbosa e Barão. São dois municípios de colonização italiana, ou seja, uma presença muito forte de alguns elementos artísticos, culturais, de construção do espaço, que são típicos dessa cultura. E lá mudou muito, né? Claro, mudou muito. Mas esses elementos, eles têm que ser preservados em nome da nossa cultura. Ou seja, assim, na nossa casa, quando a gente faz uma festa e tira fotos, a gente não pega as fotos velhas e bota fora. A gente vai guardando essa memória. E com a cidade é a mesma coisa. A gente tem que guardar e preservar os espaços e os edifícios que têm valor para a nossa cultura, para contar a nossa história. Então, todo o trabalho que se faz com o patrimônio é nesse sentido. Que é exatamente quando a gente viaja para o exterior, principalmente para a Europa, o que a gente vai visitar nesses países é o patrimônio que eles construíram ao longo de muitas gerações. Então, nós temos que ter condição de também poder preservar isso para as gerações futuras. Então, essa é a grande missão do trabalho na área do patrimônio. E Porto Alegre, por exemplo. Agora, não vamos falar do Rio Grande do Sul. Porto Alegre aqui tem vários bairros e cada bairro com a sua história também. Como é que é respeitado? Como é que vocês, até no IAB, discutem isso? Cada bairro também tem a sua história, seu veio artístico? A gente teve agora, no final de semana, um evento nacional do IAB aqui em Porto Alegre com a participação em mais de 60 colegas de 17 departamentos, 17 estados do Brasil. E todos ficam muito impressionados com a qualidade urbana de Porto Alegre. Então, o mercado público, aquele entorno da Praça da Matriz, a Praça da Alfândega, os museus. Ou seja, é uma cidade que, comparada a outras cidades brasileiras, ela tem um alto nível dessa qualidade de cultura, do espaço de cultura arquitetônica. Mesmo assim, a gente tem perdido, sistematicamente, uma série de espaços e de edifícios de qualidade. Ou pela sua qualidade intrínseca, como obra de arte arquitetônica, ou pela qualidade desse edifício colocado em uma paisagem que gera uma certa homogeneidade e que gera caráter. Você tem um exemplo disso? Não, o próprio Munhos de Vento, agora com as casas da Luciana, que está essa polêmica. Aliás, já que você trocasse no assunto, vamos ver um pouquinho o que acontece com isso. Isso é, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou, na semana passada, a demolição de seis casarões construídos, na década de 30, no bairro Munhos de Vento. Aqui na capital, a gente vai acompanhar um pouquinho para mudar aqui a nossa discussão, para colocar outros itens aqui a nossa discussão. O projeto é antigo. Há 10 anos, uma liminar favorável ao Ministério Público do Estado impedia o projeto imobiliário na região. Então, basta olhar para eles e se ver que eles não têm nenhum valor estético ou histórico. Foram casas construídas originalmente para aluguel, com material de segunda mão, inclusive. Eu acho que o bairro precisa de uma inovação. Há muita gente com poder aquisitivo que gostaria de morar aqui e não encontra imóveis à disposição, porque quem tem, não vende. E envelhecimento aqui não é uma coisa que se pode dizer que seja digna ou passível de admiração. É puramente envelhecimento e deterioração. Há uma associação organizada que defende a preservação. Nós trabalhamos com isso. Nosso papel é defender sempre a preservação do patrimônio. Nós sempre consideramos que o patrimônio é uma riqueza, porque, primeiro, ele tem acumulado uma série de informações desde a sua construção, da habilidade do quem fez, a sua história, como também ele integra a paisagem urbana. Ou seja, ele não pertence a um, ao seu proprietário. Ele pertence a todos. É um olhar coletivo que faz disso um lugar diferenciado. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão. Nós temos que agora verificar com o município, na hipótese de a empresa renovar o pedido de licença demolitória, porque aquela licença caducou. Então, como é que vai ser o posicionamento do município, já que está tramitando esse pedido de avaliação? Eu, particularmente, penso que a Prefeitura vai suspender a concessão de licença demolitória, no caso, a renovação da licença, justamente para preservar que a comunidade possa ser ouvida. que fosse em lojas, como era antigamente. Eu prefiro que saia algum prédio do que fica o abandono que está. Eu acho que não justifica o tombamento. Mas, com relação à área aqui, eu acho que não seria interessante construir um prédio aqui. O IAB fez, no final do ano passado, um documento que chama 10 pontos por um projeto de cidade. Então, são 10 itens que fazem uma síntese do pensamento do IAB e dos arquitetos a respeito da cidade. Então, ponto 1 é planejamento urbano, participação social, projeto urbano. O ponto 6 é a paisagem da cidade, ou seja, a paisagem urbana e patrimônio. A paisagem da cidade é patrimônio de todos. Tu me permite ler rapidamente? Um dos itens é buscar a sustentabilidade da cidade, incorporando a perspectiva de longa permanência das construções no tempo, valorizando a ideia de que adequar e reciclar edifícios é mais sustentável que demolito. E a segunda questão que a gente comentava antes é propor planos que mantenham a identidade dos bairros, qualificando seus espaços, respeitando as pré-existências, de forma a reforçar os vínculos do cidadão com a história da cidade. Então, é isso. Ou seja, o espaço construído gera uma identidade nas pessoas. Então, com facilidade, se a gente fala em Ipanema, se a gente fala no Mês de Vento, no Bom Fim, na Cidade Baixa, vê em nós uma imagem de cidade, que é aquela imagem que aquela paisagem constrói. Se a gente permite que essa paisagem seja substituída, demolida ou alterada de qualquer maneira, em poucos anos a gente perde essa identidade. Então, por exemplo, o bairro Bela Vista é um exemplo disso. Eram casarões, era um bairro de casas em cima de um morro e hoje é um bairro que não tem identidade. São edifícios cercados, com câmeras de vigilância, não tem comércio de rua, não tem pessoa circulando na rua. Mas e como permitir o crescimento da cidade e preservar essa... Com planejamento. Então, o planejamento tem que integrar todas essas dimensões. Então, como e onde preservar, como e onde investir e estimular o desenvolvimento e as novas construções, por que em um lugar e não em outro. Também a questão da mobilidade, as questões da habitação social. Ou seja, o planejamento é ele que integra essas visões todas de cidade. Mas, Thiago, você deve trabalhar muito com isso. Até que muitas vezes as pessoas receberam aquilo como herança e não tem como manter. Até na enquete a moça falou ali, olha, do jeito que está caindo, então é preferível que construa. Isso aí, como manter esse passo? Tem muitos instrumentos. A própria legislação de Porto Alegre e também uma legislação federal que chama Estatuto da Cidade, ela tem elementos que permitem que tu indenize indiretamente essas pessoas ou estimule determinadas ações nesses imóveis. Então, por exemplo, financiamento da recuperação desse edifício ou financiamento com juros baixíssimos ou às vezes até a fundo perdido. Ou a transformação dele numa área comercial. Transformação em área comercial, isenção de IPTU, a venda do índice construtivo, ou seja, o que poderia ser construído ali, aquele proprietário pode vender para que seja construído em outro lugar para ele preservar. Então, existem muitas maneiras de resolver esse problema. Nesse caso específico que a gente viu da Luciana de Abreu, o que se percebe é que já foi comprado o imóvel. E ele está fechado e abandonado pela construtora que comprou o imóvel. Então, claro, é melhor construir o edifício do que deixar ele abandonado? Não. É melhor recuperar o edifício e botar ele em uso. Como estão todos os imóveis do entorno, ainda mais naquele entorno do Muinhos de Vento, super valorizado para pontos de comércio, de serviços. Uma área de altíssima qualidade. E o que a gente nota muitas vezes é que algumas construtoras ainda mantêm a fachada e depois constroem, não constroem prédios tão altos, mas que ainda mantêm um pouco aquilo, de certa forma, mas tem um pouco a imagem. Esse discurso do patrimônio parece que é contra quem quer construir. E não é contra. Eu acho que é legítimo que as empresas e o mercado imobiliário, a construção civil se desenvolva e construa. Mas isso tem que ter determinadas regras que beneficiem a toda essa comunidade. E não só a quem está construindo. Então, onde construir, em que condições, onde preservar e em que condições, é muito importante. Principalmente quando se discute o plano diretor, que eu quero conversar um pouquinho depois contigo. Agora é hora de a gente fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Voltamos com o Cidadania ao vivo e hoje falando sobre o valor histórico e cultural dos prédios, dos prédios particulares. Mas hoje, antes da gente continuar o assunto, hoje é dia de falar sobre os direitos do consumidor e o Carlos Machado nos traz uma dica. No quadro Direitos do Consumidor de hoje, minha dica é para aquelas pessoas que estão com dívidas. Agora é possível renegociar sua dívida sem sair de casa, fazendo tudo pela internet, diretamente com os credores. A Boa Vista Serviços, a empresa que administra o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, criou o programa Acertando Suas Contas. Basta acessar o portal consumidorpositivo.com.br para ter acesso gratuito ao programa que permite ao consumidor renegociar os débitos diretamente com os credores. O site tem o objetivo de buscar acordos para dívidas dos clientes em aberto. O serviço é o mesmo que já existe de forma presencial, que já atendeu mais de 500 mil famílias na renegociação das dívidas. As empresas credoras que aderiram ao site, acertando suas contas virtual, podem oferecer por meio do portal uma proposta com até 5 planos de pagamento para o cliente. Ao consultar seu CPF, o consumidor que está em débito visualiza a proposta e pode gerar os boletos para pagamento das dívidas. As empresas também podem optar por disponibilizar um telefone de atendimento exclusivo, ao qual o consumidor consegue mais informações sobre a renegociação da dívida. É uma forma prática de sair do vermelho e ficar com o nome limpo na praça. Quer mais informações? Então acesse facebook.com.br Cidadania TV. Lá nós disponibilizamos esse e outros materiais para você. E é exatamente nesse endereço, no facebook.com.br Cidadania TV é que você pode também falar conosco aqui ao vivo, participar do programa ou através do telefone 3230 1530. E o valor histórico e cultural dos prédios particulares é o nosso assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, Tiago Holzmann. O plano diretor de Porto Alegre, em linhas gerais, o que ele prevê para esses prédios? É, o plano diretor, ele tem em Porto Alegre uma história que é uma história muito bonita. Foi a primeira cidade do Brasil a ter um plano diretor para o conjunto da cidade. Nos anos 70 ainda? É, em 79, o plano diretor de desenvolvimento urbano, com as suas atualizações, a sua evolução. Entrou o urbano e ambiental nos anos 90 e agora recentemente a gente teve mais uma revisão. O plano diretor, ele é a regra que estabelece a maneira de construir a cidade. Então, define critérios e condições, atividades, volumes construídos em cada região da cidade. Então, é no plano diretor que a gente pode corrigir essas distorções ou pode indicar o caminho do crescimento e do desenvolvimento da cidade. Então, o plano, por exemplo, historicamente, falando do Muinhos de Vento, historicamente ali era uma área de casas. Então, terrenos grandes, casas amplas de dois andares. Em determinado momento, o plano mudou, permitindo os edifícios altos, os prédios em substituição ao que já existia. E o plano, ele pode mudar novamente e alterar essas condições. Dizendo que agora as condições são outras, vai se preservar, vai se alterar, é mais baixo. Então, é no plano diretor, que é uma lei encaminhada pelo Executivo e votada na Câmara de Vereadores, que determina essas condições, esses critérios. Então, o que a gente costuma comentar é que, em geral, as empresas do mercado imobiliário, as construtoras, elas buscam os bairros que já têm qualidade. Então, a gente pode ver, em Porto Alegre, é o Muinhos de Vento, o Menino Deus, o Bonfim, Rio Branco, ou seja, os bairros mais centrais. E o mercado imobiliário usa a própria qualidade desses bairros para vender os imóveis. Então, é um bairro tranquilo, com ruas arborizadas, charmoso, comércio de rua, que é exatamente o que esses grandes empreendimentos, em geral, vêm destruir. Exato, porque eles mudam completamente aquele aspecto. Porque são os altos, isolados da rua, cercados com uma grade, com câmera de vigilância. Mas estão cumprindo o plano diretor, porque prevê o ajardinamento, prevê o percentual de construção. Exato. Então, não é fora da lei. Mas, no nosso entendimento, é uma lei que precisa ser revisada para que não aconteçam essas distorções. E, muitas vezes, a gente está destruindo bairros que têm qualidade, em vez de construir novos bairros de qualidade. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que lhe é dado, do ponto de vista jurídico, pelo plano diretor. Falaste do bairro Bela Vista antes, mas a Zona Sul também perdeu muito das suas características. E a área central parece que ela vem estar resgatando um pouco, não sei, ou está mudando um pouco também a sua característica. Na Zona Sul existe um ambiente, que é um ambiente de muita qualidade. Então, a proximidade da orla, um certo isolamento daquele tumulto da área central. E isso também vem sendo, ou seja, vem aumentando a densidade construída, a quantidade de edifícios nessa área, e que acabam destruindo exatamente isso. Ou seja, as pessoas vão morar na Zona Sul porque é mais tranquilo, é próximo do rio, tem menos movimento. E elas acabam levando para lá o mesmo movimento que elas estão fugindo. E no caso da área central, eu acredito que é um movimento que acontece no mundo inteiro. Então, acho que agora, com mais intensidade no Brasil, mas eu acho assim, são extratos sociais e etários, ou seja, são pessoas mais jovens, classes médias, e que vêm para o centro da cidade. Vão levando outro conceito. Exato. Vêm buscar o quê no centro da cidade? A urbanidade, os museus, a qualidade dos espaços urbanos, a facilidade de circular, que se perdeu nos bairros mais centrais, em função, muitas vezes, do congestionamento, da especulação e desses problemas. Você acha que essa tendência aí, ela pode também elevar preços muito? Já está elevando na área central. Com certeza. E também, eu acredito que pode levar, a gente corrigir uma distorção na área central, que são as áreas de estacionamento. Vários edifícios históricos ou antigos que foram demolidos para fazer estacionamento, porque é mais rentável nesse momento. Então, quem sabe essa renovação do interesse pelo centro, pode também reverter esse processo de demolição no centro. Que a gente consiga manter o que nós ainda temos de qualidade no centro de Porto Alegre. Tiago, para finalizar, o que você acha dessa questão de futuro até? Temos que revisar o plano diretor, podemos trabalhar com esse plano que aí está, e preservar um pouco a memória, preservar a questão artística, histórica dos prédios de Porto Alegre, mas sem perder essa visão de crescimento, é claro. Não, nós arquitetos, a gente luta por algo que parece um pouco abstrato, que é o planejamento. Ele é abstrato, ou parece abstrato, porque ele não dá um resultado imediato. Eu não planejo para o dia de amanhã, eu planejo para depois de amanhã, para daqui. Então, hoje, Porto Alegre praticamente abriu mão do seu planejamento. A gente tem uma estrutura administrativa na qual o planejamento não faz parte. Então, a gente tem episódios, obras e iniciativas que estão desvinculadas umas das outras. Então, eu acho que o mais importante é a gente conseguir recuperar essa ideia de planejamento, integrando, ou seja, a questão da mobilidade, que está super em pauta também, o patrimônio, o meio ambiente, o desenvolvimento urbano, a construção civil, tudo isso tem que estar integrado dentro de uma mesma visão de cidade, que é o que a gente perdeu, e nós, arquitetos, estamos tentando colocar algumas questões que a gente considera importantes para tentar recuperar essa ideia do planejamento. E a gente vai continuar acompanhando e voltamos a conversar com a outra oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e pela atenção de vocês todos. Obrigada a nós e você também. Obrigada pela sua audiência. Agradecemos a sua companhia e desejamos uma boa noite. Amanhã, às 7 da noite, a gente está aqui de volta. Até lá. E a gente está aqui de volta.